O Congresso parou hoje para ouvir uma discussão, uma discussão brava entre os senadores Antônio Carlos Magalhães do PFL e Pedro Simão do PMDB. Tudo porque Simão, em entrevista no Jô 11 e meia, disse que o PFL é que está mandando no governo. A CM deixou a presidência e ocupou a tribuna durante 29 minutos. Em tom duro, chamou Simão de invejoso, antiético, covarde, deselegante, dono de um ciúme doentio e derrotado politicamente. Pedro Simão gastou 63 minutos para responder. Usando da ironia, Simão defendeu princípios e falou de sua luta em defesa da democracia, mas manteve o que disse no programa do Jô. Hoje é o PFL que está fazendo a cabeça do presidente.